Olá, por que que todas as pessoas boas morrem? Em verdade, todas as pessoas morrem, boas ou más, mas no sentido de ignorância, de ignorar a verdade, o conhecimento de Deus, portanto são más nesse sentido. Mas o que que faz nós acreditarmos que o céu é um castigo? Por que que nós entendemos, ou procuramos compreender, que morrer é uma punição? É uma ideia equivocada que nós temos, é uma ideia quase que de filme, quase que cinematográfica ou novelística, porque acreditamos que quem deve morrer é o bandido, e os mocinhos devem viver, viver no mundo, e aqueles que por um castigo devem morrer. O Espiritismo nos aponta que a morte não é um castigo, a morte é uma libertação. Em geral, o castigo é estarmos na Terra, porque vamos nos arrastando em sofrimentos, em expiações, e aqui vai lidando a nossa vida de muitas dores, muitos trabalhos, não só braçais físicos, mas também morais. Ocorre que a nossa ideia equivocada de que quem deva morrer é aquele que é mau, é uma ideia equivocada, porque a doutrina espírita nos explica que a libertação do corpo físico é o verdadeiro viver. Quando nós entramos no corpo, nós morremos. Morremos porque temos o Soma, a organização física, e nos confundimos com ele. Perdemos os contatos maiores com as verdades maiores dos céus, com as verdades de nossas existências passadas, com os nossos potenciais. E aqui no corpo, ficamos nos arrastando passo a passo nas dores humanas. E aí, quando nós nos desprendemos, é para nós uma libertação, e não um castigo, como se pensa. Todos aqueles que ainda estão presos à gleba da Terra, é porque ainda tem muito a que reparar, trabalhar, construir, aprender. Quando Deus nos chama, para o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, a realidade suprema, a verdade máxima, é porque aqui já não temos mais, nessa existência, o que cumprir. Portanto, a morte nunca foi um castigo. E, portanto, não são somente os bons que morrem. Todos vamos morrer. Independente se somos humanos ou não, animais também morrem, plantas morrem. Tudo aquilo que tem essência não é uma coisa. Tudo aquilo que não tem essência é uma coisa. Animais não são coisas. Humanos não são coisas. Plantas não são coisas. Então, nós temos essência. A essência, que é o ser em si, permanece vivo. O corpo fica, deteriora-se, volta ao mundo que organiza este planeta, e vai formar novos organismos. O espírito leva consigo deste mundo as suas conquistas morais, intelectuais, os trabalhos feitos. A sua felicidade ou a sua desgraça? Nós vamos para o mundo dos espíritos de acordo, conforme vivemos. Um abraço.